Você topa um desafio? Quem só tá mais longe ganha uma passagem pra Londres. Deixado. Vamos lá, cara. Aqui é a sua concorrente, tá? Tá de brincadeira. Tá pronta? Tem um jeito mais fácil. Como que é? Cartões Caixa. Você concorre a 800 cartões pré-pagos e 34 viagens com acompanhante em 2012 para Londres com tudo pago. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. É a promoção Desafio Cartões Caixa. Participem! Desafio Cartões Caixa.